Oi, eu sou a Fã Baby, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós temos um convidado especial. Quem é? É o Tobias. É o Tobias? É eu mesmo. É tu? Então tá, botou o Tobias para dar uma olhada para quem tu conhece, por isso. Ai, que lindo aquele... É o seguinte, tu conhece a BitLife? Eu sei do que se trata, mas eu joguei. Ele sabe do que se trata. Tu vai viver uma nova vida, mas na verdade não vai ser nova vida, porque eu vou botar aqui, ó, eu vou botar aqui teu nome. Fala o nome do seu nome, hein? Tobias Caixão. Tu é homem? Confirma? Brasil, confirma? Vamos botar, então, vamos botar Porto Alegre. Pode ser, Porto Alegre? Pode ser. Vamos começar a vida do Tobias. Zero anos, muito bom. Tu tem zero anos, você acabou de nascer, foi uma gravidez planejada. O nome do seu pai é Felipe Caixão, ele é caminhoneiro. O nome da sua mãe é a Carla e ela é câmera. Câmera. Ela é câmera. Tu é 77% feliz, 86% saudável, 47% inteligente, 99% gato. Acho que tá mentindo esse jogo aí, tá mentindo esse jogo. Dois anos de idade. Teu pai e tua mãe tiveram uma menina chamada Gabriela. Tá, a realidade tá acontecendo. 4 anos, ai que vida, tá uma vida interessante. Nada acontece nessa vida. É, tu pode conversar com a tua irmã, com o cachorro, com a tua mãe e com o teu pai. Dá um banho, né? Ela tá fedida. Vai dar um banho. 4 anos sem dar banho, né? Mas assim, ela não gostou muito. Não gostou? Ela tá meio que te odiando agora. Meu Deus, o que aconteceu? Fui sofrir bullying na escola. Sofreu bullying na escola? Não. Não sofreu bullying, fazia bullying com os outros então. É verdade. Tá sofrendo bullying na escola, eu sou sotaque. Começa a treta. Você bateu no bullying. Bateu no bullying. Combatendo agressão com agressão. Porque tu tá fazendo a tua vida. Beleza. É no teu nome. Tá bom. Se bem que é cachorro, mas é tua ainda. Morreu a Ellie. Morreu, não dei mais banho, ela morreu. Uma garota da escola chamada Lívia pediu pra eu sair. Ela não é muito bonita. Ela não é muito inteligente, mas ela é louca e é bastante popular. Eu vou rejeitar. Por quê? Porque ela é louca e popular. Ah, só por isso. Traição ao vivo, tá? Falei que não. Não, mas tudo bem. Mas tu falou se ela fosse bonita, sim. Eu estou sentindo uma treta. Aí tu ia pegar outra? Não, é a tua vida. É um jogo. Não. Avança aí. Dois anos, quatorze, quinze. Tá ficando adolescente. Você foi amor de si no médio. Nossa, agora eu tô mais inteligente. E tu vai fazer o quê? Ciências, políticas, dança, educação, música ou finanças? Finanças. Pô, pra universidade. Tem que pagar. Ah, essa é de graça. É de graça. Nossa, gente, na minha época eu não tinha esse negócio de universidade de graça, não. Essa é atualização nova. Nossa, eu tô ficando mais burro. É, acontece, né? A hora de tirar a cartinha de motorista. Essa eu quero ver. O que isso significa? O que isso significa? Tetris, sem saída, rua lateral. Rua lateral. Passei. Nossa, que prova difícil. Agora que você passou na cartinha de motorista, seus pais querem te comprar um carro, um Kia Optima. Olha o Merchan. Olha o Merchan. Que isso, gente? Teus pais querem comprar um carro pra ti? O que você vai fazer? Aceitar, recusar, pedir um carro mais caro. E um carro mais caro? Nossa, a tua vida é cretina, é isso? Me compraram, me deram um Kia Sorrento mais caro. Olha só. Milionário. Só tem um pequeno detalhe. É. Esse carro vai quebrar e tudo mais e tu não tem dinheiro. Tô 100% feliz, olha. Eu sou muito feliz. Eu sou muito saudável, muito feliz. Só é burro. Meio inteligente. Só que eu tô ficando um pouco mais feio, ó. Tô ficando 92%. Ó, tu não tem dinheiro. Tu pode pedir pros teus pais ou tu vai ficar sem dinheiro quando começar a acontecer as coisas e tu vai falir. Perdi o dinheiro. Yes. Eu pedi o dinheiro pra ele. Ele me deu 160 dólares. Gente, meu Deus, é mimado. É mimado. É mimado. Ele decidiu que ele é mimado. Ganhou o carrinho, faculdade pública, ganhou o dinheiro do pai. Ah, é mimadinho. Conforme eu não posso. Tu pode estudar mais, tu pode abandonar a faculdade, tu pode, tipo, fazer... Gente, tem coisa nova, eu não vi isso ainda. Eu vou estudar harder. Estude harder. Mais duro. Porque tu pensa que todo mundo tem gente que é tu que fica sabendo inglês. Tu não traduz as coisas pra pessoas. É, eu preciso estudar mais. Me formei. O que eu vou fazer? Eu vou fazer pós-graduação, eu vou procurar trabalho ou eu vou tirar uma folga. Eu vou procurar um trabalho. Trabalho. Um trabalho? Um trabalho. Um trabalho. O que que tu fez de faculdade? Engenharia e Química. Do jogo? Finanças. Tu tem que procurar um trabalho relacionado a finanças. Ah, tu acha que tu vai pegar o primeiro emprego e vai ser o mais caro? Vou procurar Stock Broker, que é coisa de ações. Sei lá, a vida é tua, tu que faz? Vou aplicar. Tô contratado. Eu já tentei 25 mil vezes. Consegui um trabalho mais caro? Eu consigo? Eu não consigo. Esse filho da mãe nem sabe o que é BitLife. Ele entra aqui e ele bota e ele consegue. Como é que eu transfiro pra minha conta? Ele foi meu dinheiro. Como é que eu... Transferei pra conta? Eu quero... É só no jogo, palhaço. Esse negócio não é da vida real, não. Pode fazer várias coisas que estão aí. Agora que o bagulho fica louco. Entendi. Vai, o que que tu vai fazer? Posso migrar? Eu vou mudar de país. Ah, não, mas se eu migrar eu vou perder meu... Tu perdeu emprego. Perdeu emprego, não. Tu perdeu emprego. Vou passar a vida, vou trabalhar um ano. Passa um ano e olha o teu dinheiro. Uhul! Nossa, tô muito rico. Tu pode fazer várias coisas. Tu pode viajar, tu pode achar uma crush, tu pode fazer muitas coisas. Eu vou procurar uma crush. A Sabrina, ela é feia, ela é inteligente, tem dinheiro e é pouco louca. Louca, louca, louca. Tá meio desbalanceado, vou procurar uma outra. Nossa, ela é bonita, ela é muito louca. Então vai ser essa, vou pedir pra ela sair. Ah, tu quer uma loucaça. Vai ser loucaça, loucaça. Loucaça, pra dar emoção, né? Vai começar, vai chegar um dia em casa, vai começar a atacar os fatos da parede. Até agora tá dando tudo certo. Tá dando tudo muito certo, então tem que... Vamos ver. Ah, eu posso mudar de carro, né? Pra um Ford Taurus ou uma Hyundai Santa Fé. Pra Hyundai Santa Fé, porque eu sou rico. Ah, tu vai fazer isso? Tu não tem nem casa, tu começou a ganhar dinheiro, trabalhou um ano só e tu vai comprar um carro? Comprei, comprei. E eu vou vender meu antigo, né? Porque não precisa de nada, né? Você vê alguém xingar a sua irmãzinha. De imbecil. De imbecil? Nossa. Eu vou insultar de volta. Vou fazer um bebê? Insultar, levar ao cinema pro... Eu vou levar ao cinema. Levar ao cinema. Esse é um filme de terror. Ela não gostou. Ela não gostou. Vamos fazer outra coisa com ela. Vamos... Vou falar bem dela. Então... Elogiar. Ela não gostou? Porque eu elogiei ela? Não. Ela sai ruim com ela, entendeu? Ah, então vou acabar. Não quero mais. Vou procurar outra aqui, vou no... Sem publica de graça nesse canal. Ui, vou no aplicativo. Aplicativo de namoro. Tá fácil, né? Tá fácil. Vou no aplicativo. Bizar income. Como assim? A renda da pessoa? Ué? Desde quando isso é? Ué? Doesn't matter. Vou botar aqui, não importa. Ah, eu senti ele é bom. Ele só quer o amor da pessoa. Ele não quer o dinheiro. Custa 100 dólares? Não, louca. Louca eu não quero. Não vou nem ver as coisas. Só vou, ó... Pareceu que é louca, não. Vamos procurar. Ela é meio burrinha. Não é louca. Ela é bonita. Ela é cameraman. Camera girl. Camera girl. Não, não quero. Ai, menino. Tá muito exigente. Ah, eu senti a vibe, sabe? Não rolou. Será que tem youtuber aqui? Será que aparece? Que youtuber que tu quer? Vai dar divórcio esse vídeo, tá? Vai dar divórcio. Vai berro, amor. Nossa, olha aqui, ó. Ela é feinha. Tá morta de fome. Que não tem dinheiro pra nada. Olha aqui. E ela é louca. É, não. Olha. Olha. Carla Rodrigues. Ela vem de seguro. Segura de vida. Ok, vou chamar pra sair. Gostei. Ela te rejeitou. Toma. Achou que tava arrasando. Podia aqui, ó. Pegar aqui o aplicativo de namoro. Sai falando que não quer, não quer, não quer. Tomou na cara. Meu Deus. Nossa, tem gente louca nesses aplicativos. Olha. Não é assim a realidade. É outra. Todo mundo é cameraman. Todo mundo é cameraman. Não tem outro emprego nessa cidade. Em Porto Alegre, não. Meu Deus. Não, não quero. Tá, vou ficar solteiro. Não quero nem saber. Você vai beber margaritas? Não, não gosto de margaritas. Acho ruim. E era isso. Acabou. Tem um monte de coisa pra fazer aqui, criatura. Tu não fez nada. Não comentei, não, não comentei, porque eu tô muito certinho. Tu pôs no cassino. Vou no cassino. Serena e de Porto Alegre, cassino. Tem cassino no Brasil agora. Agora eu vou apostar 25 mil dólares. 21. 21. Tu tem 19, a mulher tem 9. Eu vou ficar. Putz. Não acredito. É, perdeu. Eu vou apostar de novo agora. Porque agora eu vou ganhar. Tu tem 14, ela tem 11. É quem chega mais perto de 21. Ó, agora é 19. Pô, que sacanagem. Perdeu de novo. Não, chega, chega de cassino. Não quero mais saber. Meu Deus, perdeu 35 mil dólares no cassino. Tô muito triste, tô muito triste. É, perdeu 35 mil dólares aí. Tem que fazer uma coisa pra ficar feliz. Não é balada. Vai pra balada. Beba, vou beber porque eu tô muito triste porque eu perdi muito dinheiro. A gente tá dançando antes de chegar na balada. Vou na Igor's Lounge. Nossa, essa deve ser boa. Onde está o meu sapato? Eu tenho a oportunidade de sair com a Márcia Carvalho. Ela me convidou. Ela não é muito bonita, mas ela me convidou. Tá olhando pra mim por quê? Eu vou. Olha só, todo mundo ficou feliz. Vocês ficaram felizes? Aí a crush. Aí eu fiquei um pouquinho mais feliz. Eu vou comprar um cachorrinho pra mim. Você nem em casa, você vai botar o cachorro onde? Debaixo da ponte? Não, não tem problema. Ela passa o trabalho comigo, vai dentro do carro. Digo aqueles cachorros do mato lá, não é? Os cachorros assim? Compra. Gostei. Mil conto, dingo? Eu gostei de dingo. Vai ser dingo, dingo. Dingo, bel. Dingo, dingo. Dingo, dingo. É o dingo, dingo, dingo. Tá, comprei o cachorro e agora vou passar um ano. Ô, Tobias. O Tobias, o Tobias é o cachorro? É o senhor? Nossa, a vida tá muito comum, o Tobias é o cachorro. Vai fazer uns crimes aí, Tobias. Fazer cirurgia plástica. Fazer cirurgia plástica. Fazer um botox. Nossa. Com o doutor Bruno Silva. Que ousado que ele é, meu Deus. Meu Deus, agora eu tô 100% bonito. O que eu posso fazer pra ficar mais inteligente aí? Estudar, de repente. Ao invés de ir pra balada, vai pra biblioteca. Hoje ele tá ousado, ele vai pra biblioteca. Eu posso ir pro exército, vou pra forças aéreas. Vai ganhar metade do que tu ganhou atualmente. Vou ganhar metade do que eu ganho. Não quero saber, não é o dinheiro que deixa as pessoas felizes. Tem que fazer o que a gente quiser. Eu quero voar. Me alistei. Tô no exército. Aí, meu cachorro, o que eu faço? Tá triste, tu não cuida dele. Faz 10 anos, tu não cuida dele. Eu vou. 3 anos, tu não deu uma atenção pra ele em 3 anos. Eu falei que ele ia ficar triste, não falei? Eu vou dar banho. Não sei se gostou. Não gostou, é cachorro que gosta de banho. Dá biscoitinho pra cachorro, cachorro fica feliz. Eu vou entrar nas redes sociais. Eu não tava nas redes sociais ainda? Não. Meu Deus. Tu é totalmente offline. Gostar no status, eu ganhei zero likes. Muito bom, parabéns. Famoso. Parabéns. Famoso. Aí, ó, compra uma casa. Uma casa. Com uma casa bem cara. Tem essa aí de 100 mil. Quase aqui de 100 mil. Eu vou comprar mais, cara. As Spanish Colonia e a Roma. Não tem como. Ah. Eu vou aplicar a Mortage. Não tem dinheiro. Foi uma olhada com o domínio econômico. Eu fui promovido. Olha, fui promovido nas forças aéreas. Era pra ser. É o meu destino. Eu tava trabalhando nas forças aéreas. Ah, a gente não ganha metade do que tu ganhava antes. Não tem problema. Tu ganhava 40 mil pra ganhando 20. Lá eu trabalhei 5 anos, não fui promovido. Aqui eu trabalhei 1, já fui? Sim, tu trabalhou? Tu não trabalhou, tu tem que trabalhar realmente pra merecer. Ele foi promovido sem trabalhar pesado. Fui promovido de novo. Eu sou. Eu odeio esse jogo. Eu nunca mais vou jogar esse jogo na minha vida. Eu não vou. Avança a vida, homem. Tá com 28 anos, não fez nada. Fui promovido de novo. Era? Era pra ser. Mas o que eu vou fazer? Que mentira. Vai, avança na vida. Avança, avanço, avanço, avanço. Passa ano, parana. Tá muito leve essa vida. Passa ano. Alguns amigos convidaram você pra... Pediram ajuda pra mudar eles de casa. Parece uma história verídica, não é mesmo? Parece, parece. Eu vou ajudar, claro. Nossa, como ele é querido. Gente, generoso. Ele foi promovido de novo. Eu fui promovido de novo. Já tô ganhando quase que eu ganhava no outro. Quando você tava saindo do banheiro, o Dingo começou, né? Acho melhor não. O Dingo tava fazendo uma coisa. Interessante. Acho melhor não, né? É, tu vai fazer o quê? Falar pra ela não fazer isso, dar um prêmio por ela, gritar com ela, não fazer nada. Eu vou treinar ela pra não fazer isso. Eu vou dar uma... Eu vou caminhar com ela, coitada. Que caminhar com o Dingo, Dingo, Dingo? Fui promovido de novo. De novo. De novo. Eu tô com pneumonia, meu Deus. Meu momento chegou. E teu carro quebrou. Agora vai começar a dar tudo errado. Tudo. Tudo errado. Tudo errado vai dar. Você não tá mais sofrendo pneumonia. Meu Deus do céu! Vou passar mais um ano de vida. Promovido de novo. Agora eu sou o Master Surgeon. Eu sou o dono do mundo. Tchau. Eu sou o Trump. Tchau. Por que que eu vou ficar aqui? Se tu jogar melhor que eu, tchau. Tô indo. Vou comprar uma casa nova. É... Econômica ao combo. Vou vender esta casa. Tô morando lá. E eu vou comprar... Ah, eu tento vender, mas nem encontro o comprador. Tava escrito ali. Ah, entendi. Ninguém quer comprar? Ninguém quer comprar esta casa. Porque esta casa é amorosa. Tá? Então o que eu vou fazer? Vai fazer o quê? Fazer uma festa em casa. Que festa, menino? Uma festa. Uhul! Mas tu tá felizinho? Que ela chega. Eu vou matar. Tá? Eu vou matar. Tá, como é que eu mato? Morreu. Tá? Morreu. Eu fico jogando isso aqui. Joga entre 500 vídeos no canal. Se você não viu, eu vou deixar aqui em cima. Vai lá na minha playlist. Eu jogo... Eu tô aqui a vez, meu Deus. Não sei mais o que eu tô falando. Mas assim, já joguei muitas vezes. Tá? Nunca deu tão bom. Foi promovido quantas vezes em um minuto? Eu nasci. Eu nasci pra jogar esse jogo. Não nasceu. Eu nasci, eu tô revoltadíssima. Eu tô muito revoltada. Tá, inclusive deixa lá aqui nesse vídeo. Se você quiser, eu tô aberto de novo. Mas assim, não deixa. Não precisa. Vai jogar outro. Esse tu não vai voltar pra jogar, não. Eu me achei esse jogo meio... Ah, tu achou meio sem graça? É porque deu tudo certo, né? Tem que dar tudo errado. Que deu tudo certo? Porque tu não resolveu assaltar ninguém ou assassinar alguém. Eu adoro assassinar. Assassinar comigo. Mas então é isso. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o like, comentário, foto, mas se inscreve no canal, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!